Hoje, por volta das 11 horas, a Guarda Municipal do Conde me apresentou preso o Padre Luciano Gustavo Nostosa e dizia à Guarda Municipal que o padre haveria desobedecido uma determinação da Secretaria de Obras daquele município por haver pintado um cruzeiro que fica em frente à igreja. Antes, esse cruzeiro era pintado na cor marrom, a cor padrão da igreja e a Secretaria de Obras do município, o pintor de azul. O padre, achando em desacordo, chegou a pedir à Secretaria de Obras que pintasse aquele cruzeiro da cor original e, pela demora da Secretaria, o padre, por conta própria, resolveu pintar na cor marrom, seguindo assim a orientação da diocese. Ocorre que a Guarda Municipal presenciou e, por determinação do chefe da Guarda Municipal, que leva o nome de Carneiro, ordenou que os integrantes da Guarda da Guarda Municipal, prendesse o padre por químio de desobediência e o conduzisse à delegacia de plantão aqui em Alhandra. E, ao receber o padre e a guanição, de logo constatei que o padre não desobedeceu ordem alguma, até porque o acervo cultural, a organização da paróquia é a responsabilidade do padre. E, por não entender que o padre Luciano não cometeu nenhuma infração penal, logo em seguida, coloquei em liberdade ou tomei a declaração e a motivação que lhe conduziram até a delegacia e, assim sendo, o padre foi de imediato posto em liberdade e regressou à cidade do Cônia. No dia de hoje, conversei com algumas autoridades eclesiásticas, expliquei toda a situação e garanti, como assim garanto, que o padre Luciano não responderá nenhum procedimento penal. Obrigado. 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 Obrigado.